Olha, existem coisas na vida da gente que a gente sempre deixa pra depois. A gente chega, já tá na hora de fazer, você já viu que passou da hora de fazer, mas a gente vai e procrastina, a gente não faz. A gente fala, eu vou fazer academia na segunda-feira, aí chega na segunda-feira, você fala, ah, vou deixar pra terça, aí chega terça, deixa pra quarta, e essa quarta, quinta, sexta, sábado, chega outra segunda, outra semana, outro mês, outro ano, e você ainda não entrou na academia. No marketing é a mesma coisa. Se você for procrastinando, vou deixar pra depois, vou deixar pra amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu vou fazer isso, você nunca vai conseguir resultado melhor na tua empresa. Sabe o que vai acontecer? O concorrente não pensa dessa forma. Ele tá ali dedicado a melhorar o marketing da empresa dele, e ele vai tá na tua frente. Então, antes que o teu concorrente ultrapasse a tua frente, e que você passe assim, e olha, por que que você quando olha, tem um restaurante que tá vazio, e um restaurante que tá cheio? Será que um restaurante que tá cheio pensou em procrastinar? Eu acho que não. Então, não deixe pra depois. Faça isso agora pela tua empresa, porque o futuro da tua empresa depende da tua ação agora. Vamos juntos? Tchau. Tchau. Tchau.